Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área e nós vamos debulhar em mais ou menos 10, 12 minutinhos tudo o que vocês precisam saber sobre o concurso do Ministério Público do Pará, que acabou de abrir e nós temos curso completo em nosso site. Eu vou te apresentar esse curso e falar das principais vantagens desse concurso. Primeiro, eu quero que você entre no nosso site, o psicologianova.com.br, lá na barra de busca, que fica lá em cima, você pode escrever Pará ou você pode pesquisar entre os nossos cursos, baixando o cursor, tranquilo? Primeira coisa, vou até ampliar um pouco aqui, descrição do nosso curso completo. Lembrando, ei, Pedro Bó, preste atenção, o curso completo é para a parte objetiva. Se tudo der certo, se nós tivermos uma quantidade boa de alunos, nós vamos abrir com a professora Gabriela Linhares um curso para a prova discursiva, tranquilo? Mas esse curso que eu vou falar aqui é o curso para a parte objetiva, completo, atualizado, lindo, maravilhoso e nós acabamos de bater a banca no concurso da PMRN. Vocês viram, corrigimos a prova, nós estamos mandando muito bem. Se vocês forem olhar lá no Olho na Vaga ou em outros rankings, vocês vão perceber que nossos alunos mais uma vez estão detonando a consulplan, tranquilo? Volta aqui comigo, eu quero trabalhar com vocês exatamente o que vocês devem pegar mais pesado. Por quê? Porque nós temos várias matérias no curso completo e eu estou te dando essa segurança. Entra no nosso curso completo, aproveita essa promoção de lançamento, que não vai durar muito tempo, dá uma olhadinha no nosso site e tenha segurança de saber que você está com o melhor material do mercado. Nós temos a maior compilação de provas, provas atualizadas, questões atualizadas, direcionamentos necessários em todas as matérias. Pessoalmente vou coordenar todo esse curso e, claro, dar a par de psicologia, que é o que nos importa mais, correto? Vamos lá, curso completo e aí eu recomendo, claro, que antes de você se matricular, que você leia tudo. Leia tudo, tem alguma dúvida? Pergunta, não fica com dúvida. Pergunta, beleza? Vamos lá, esse aqui é o nosso contrato de trabalho. Vamos trabalhar com o curso completo, conforme já falei. Teremos, no mínimo, 80 horas de aula em vídeo. Mas, professor, o curso do Psicologia Nossa, você não manda para a nossa casa? Não. É um curso 100% online, meu querido. E, sendo um curso 100% online, você vai baixar o PDF e você vai tirar as aulas em vídeo. Nem todo o conteúdo vai estar gravado em vídeo. Vamos escolher os principais para gravar e disponibilizar na área do aluno de vocês, mas tudo vai estar no PDF. Então, começa logo, começa logo a estudar, porque o edital, ele não é difícil. A banca não é difícil, mas é um edital extenso. Ok? Vamos voltar aqui para a nossa análise do concurso, falando primeiro do nosso curso. Esse aqui é o nosso bate-papo, do nosso atendimento. Se você tiver alguma dúvida, escreve aí, deixe suas informações direitinho, escreve de forma educada e objetiva, que você vai ser respondido. Beleza? Então, no dia 20 de maio, nós vamos começar a liberar nossas primeiras aulas. Tem certificado, nosso curso tem, maravilha. E, como é para a parte objetiva, cai Psicologia, Língua Portuguesa, Ética e Legislação. Vou trabalhar em conjunto com um grande professor, um irmão meu, professor Gustavo Fregapanen. E vamos ter a disciplina de noção de Direito Constitucional e Direito Administrativo. É a parte difícil do edital, Direito Constitucional e Administrativo? Não. É uma prova que você vai ter chance de gabaritar. São quatro alternativas só. Prova lá em agosto. Tem muito tempo daqui até lá. Se você estiver estudando para algum outro concurso no meio do caminho, talvez dê para conciliar. Ah, vou esperar terminar o TJDFT, PM Goiás, Polícia Civil de Minas Gerais, para fazer esse Ministério Público. Vale a pena? Vale. Prova só lá em agosto. Então, tem muito tempo daqui até lá. Tranquilo? Ah, acabei esquecendo. São quatro alternativas só. A Consuplan, ela é conhecida por ser uma banca fácil. Tranquila. Tranquila. Ah, tem questão difícil? Tem. Algumas são difíceis, obviamente. Mas existe uma chance que nós estamos trabalhando de alguém gabaritar essa prova. Nós estamos superando o resultado aí da PMRN. Eu acho que teve aluno nosso que gabaritou. Nas duas provas, né? De avaliação psicológica e hospitalar. A ênfase aqui é diferente. Vai ser uma ênfase na área clínica e uma ênfase na área organizacional. Vem comigo. Vamos dar uma olhadinha para eu poder comentar e aí já esclarecer as regras do jogo dos seus estudos. Dá uma lida em tudo e tal, tudo direitinho. Tem mapas mentais, tem um bocado de coisa. Em alguns assuntos. Mapas mentais em alguns assuntos. Professor, eu já quero entrar no curso, mas as aulas já começaram. Não tem problema. Eu aviso para você. Mesmo iniciando depois do lançamento da primeira aula, você pode assistir e acompanhar os materiais já disponibilizados. Além disso, o curso pode ser dividido em até 10 vezes no Pagar-me. Maravilha sobre a sua prova. Eu quero o link da prova. Está aqui. Você clica aqui em Consulplan e aí você vai ser direcionado lá para o site da Banco. Então, esse daqui, gente. Esse daqui é o site da Consulplan. Em breve, a própria Consulplan vai disponibilizar mais coisas aqui. E esse link você encontra dentro do nosso site, conforme nós já falamos. Está aqui a cara do curso do Ministério Público do Pará. Enfim, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na descrição, como nós estávamos falando anteriormente. Descrição do curso, estou direitinho aqui sobre a sua prova. Tem muita vaga. Meu querido, preste atenção. São nove vagas, mais cadastro de reserva. Ah, Alisson, quer dizer que existe chance de aumentar a remuneração? São 30 horas. Não vai dizer que uma remuneração baixa não, viu? São 30 horas. Para onde que eu vou ser mandado quando passar? Tu vê depois que você passar. Você não conquistou sua vaga ainda. Então, relaxa. Passa no seu concurso. Adquira essa estabilidade direitinho. Estuda certinho. Cabeça limpa, saudável. Pode ser que você, que nunca estudou para concurso, passe no seu primeiro concurso. Pode ser. É difícil ou é? É difícil para todo mundo, gente. Mas eu sempre digo isso. Cabeça limpinha, organizada, tem muito mais chance de passar. Tranquilo? Nove vagas. Banca Consulplan. 30 horas. Nós já temos toda a banca esquadrinhada. Toda a banca esquadrinhada. E não só na área da psicologia. A prova só em agosto. Então, dá tempo de você estudar e dá tempo de você representar bem o Psicologia Nova. Vem comigo. Vamos continuar aqui na análise do concurso. Inscrições. Ih, nem abriram ainda. Nós vamos ter a aula antes da abertura do edital. Da abertura das inscrições, perdão. Aí tem aqui a explicação com relação à quantidade de alternativas. São quatro opções e tal. De boa. E a prova discursiva? A prova discursiva será na forma de desenvolvimento de uma redação do tipo dissertativo sobre tema da atualidade relacionado ao Ministério Público. Significa dizer que não vai ser um tema de psicologia. Não, não vai ser. E aí no edital você tem as especificações direitinho disso. Eu volto a dizer. Se nós tivermos uma quantidade boa de alunos, nós vamos abrir uma turma de questões discursivas aqui para o Ministério Público do Pará com a professora Gabriela Linhares, que é a que mais ganha recursos na atualidade em qualquer banca dentro dessa área. Nossa nova professora de português. De boa? Pois é. Aí tem a galera aí que é reprovada. Trabalhamos agora, recentemente, com uma série de recursos que ela fez. A galera que é reprovada por N erros básicos, básicos, que reprovam muitos candidatos na área da psicologia. Professor, mas eu sei escrever. Tudo bem. Ok. Mas esse daqui é o nosso time. Estou te avisando. Disponibilização das aulas. Daqui a mais alguns dias, no dia 20 do 5, nós vamos iniciar as nossas aulas. Perfeito? Enfim, dá uma lida em tudo, gente. Estou na dúvida ainda. Tem um vídeo aqui. Acessar só três vezes. Não, calma. Calma. Assista o vídeo para não ter problema. Ah, eu pensava isso, pensava aquilo. Isso aqui, essa descrição do curso, a descrição do curso é um contrato. Não vai inventar de dizer que pensou diferente e tal. Está tudo escrito aqui direitinho. Joia? Conteúdo programático. Nós vamos trabalhar com todos os conteúdos programáticos apresentados no calendário do curso através de PDFs e selecionaremos os tópicos mais importantes para o trabalho em videoaula. Assim, nem todo o conteúdo possuirá videoaula. Está escrito aqui. Seguindo, temos a parte de português. Professor, eu já estava estudando português por outro curso e tal. Tudo bem, cara. De boa, de boa, de boa. Por quê? Porque essa parte da consul plan de português constitucional e administrativo, ela é bem básica. Então, ela é repetitiva. Se você já tem um bom know-how, se você já se garante, maravilha, entra só no curso isolado de psicologia, ok? Agora, se você não se garante, entra no nosso curso, porque aqui é repetido a, sei lá, a exaustão até você mandar bem numa prova dessa banca. Porque aí tem professor dizendo que a consul plan é diferente, é mais difícil em português, não sei o quê. Você vai ver nossos professores dizendo que, cara, é uma banca que cobra português normal, não é uma FGV, por exemplo. Beleza? Temos a matéria de ética e legislação, também é muito boa. Professor, eu quero estudar só psicologia e só a legislação seca. Recomenda isso? Eu recomendo que você faça isso também. É preciso ter alguns entendimentos na consul plan. Veja as últimas provas de psicologia da consul plan. Então, você precisa ter um pouco dessa malemolência, às vezes uma interpretação um pouco mais aguçada do que eles estão pedindo. Só o copia e cola te ajuda em 70% das questões aqui de ética e legislação, legislação estadual e institucional, direito constitucional e direito administrativo, mas não garante os 100%. Perfeito? Então, toma um pouquinho de cuidado só. Não estou botando medo de ninguém, não estou só sendo sincero. Tem que estudar com seriedade. Não deixa para lá, não. Por quê? Porque tem muito aluno que vai querer estudar só psicologia. Até porque a galera vai ter aula com o professor mais bonito do Brasil, que leciona para concurso há um bom tempo, que tem a maior quantidade de entrevistas de alunos aprovados e que vai dar o sangue para continuar aprovando e se manter aí no topo, como sempre esteve. Beleza? Ênfase em dois campos, psicologia clínica e organizacional. Alisson, já vi esse assunto. Eu vi esse assunto num curso seu lá em 2017. Você já deve ter visto esses conteúdos lá em 2017, em 2016, em 2014, em 2012, quando eu dei o meu primeiro curso. Quando eu comecei a trabalhar para concurso na área da psicologia. Provavelmente você viu. Por quê? Porque essa descrição daqui, ela é repetida. É repetida da banca CESP lá de 2012. O que mudou? Se você parar agora e se você for resolver uma prova de 2017, provavelmente você tem uma chance enorme de gabaritar. O que mudou? As bancas se atualizaram. As bancas mudaram. Cresceram. A Consulplan fez isso. Então, teve algumas coisinhas diferentes na última prova da Polícia Militar do Rio Grande Norte, que eu li assim, nossa, a banca cresceu. Ela se atualizou. E o nosso material também se atualizou. E, às vezes, você precisa botar na cabeça o seguinte, um concurso que você quer ganhar bem para ter uma estabilidade, trabalhar com uma área bastante nobre, que é a área da psicologia nos ministérios públicos. É preciso, de fato, se comprometer com o material atualizado. Perfeito? Então, cara, se fosse na área do direito, você diria, não, realmente, eu preciso do material atualizado, eu preciso ir atrás de quem está aprovando, porque é a decisão mais racional que você tem que tomar. Perfeito? Não busca conveniência, não. Busca resultado. Isso, ó, a gente tem de monte. Então, temos aqui a psicologia clínica, a parte básica de psicologia clínica. Não está difícil, mas tem alguns assuntos aqui que eles despencam na banca, outros raramente caem. Beleza? E aí, a parte difícil da prova vai ser a parte de psicologia organizacional. Já estou dizendo aqui, a parte de psicologia organizacional, porque tem alguns assuntos que não se encaixam tão bem quanto nós gostaríamos. Tem referência bibliográfica, tem livro, tem. Tem alguns que a banca gosta de utilizar mais, e tem sido isso até então. Porém, mais da metade das questões não saem de livros. Cuidado com isso. Então, nós temos o curso de provas corrigidas, comentadas e corrigidas de 2022 e tal, onde eu faço análise dessa prova da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Depois dá uma olhadinha lá no curso, talvez você se interesse. Mas a ideia aqui é, cara, eu domino e tenho uma boa noção do que eu estou dizendo. Uma boa parte dos conteúdos da Consulplan não sai de livro. Então, gostaria de dizer, sai desse livro aqui, desse aqui, desse aqui. Você pode até estudar, mas você precisa estar esperto aí para as visões da banca. Então, mais importante do que entender livro, ou até do que comprar um curso, é resolver questão. E isso nós vamos fazer direto, desde a primeira aula até a nossa última do nosso curso. Tranquilo? Então, galera, essa é a ideia geral desse concurso do Ministério Público do Pará. Volto a dizer, é uma grande oportunidade. Raramente nós temos um concurso do Ministério Público aberto assim, principalmente para o Pará, vocês sabem disso. E eu quero realizar meu sonho de aprovar os alunos nos Ministérios Públicos do Brasil. Já tem pelo menos seis Ministérios Públicos com alunos nossos trabalhando. Eu quero continuar com isso aqui, juntando, perdão, juntando Ministério Público e Defensoria. São seis Ministérios Públicos e Defensorias, onde nós temos alunos aprovados. Estamos esperando os outros Ministérios Públicos abrirem a edital. Talvez Ministério Público de São Paulo logo, logo, mas isso é uma outra história. Agarra o que é garantido. É o quê? Esse concurso. Se você estudar para esse concurso e se você estiver bem, você tem chance de passar. Beleza? Então, segue aqui a nossa didática, segue o nosso curso, porque eu quero voltar depois aqui dizendo, olha, eu falei lá atrás, lá em maio, que nós iremos aprovar os primeiros lugares. Na verdade, eu quero os nove lugares aqui. Jóia? Um abraço e qualquer dúvida, entre em contato com o nosso atendimento. Estamos aí. Vamos começar logo esse curso? Bora! Vamos lá! Vamos!